Já que depois de mais de cinco séculos O índio vive em meio a mil flagelos Já tendo sido morto e renascido Tal como o povo cadiveu e o panará Demarcação já Demarcação já Oi, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre natureza e sociedade Você sabe o que significa geografia? Geografia é a ciência que estuda o espaço do humano E estuda a questionar Tem como objeto o espaço geográfico Em algumas cidades as pessoas dão mais valor a investir Em mineração do que educação Como na cidade de Brumatinho e Mariana Que antes da barragem de Zabar O governo já sabia que isso aconteceria Mas não tomou nenhuma precaução O espaço geográfico é um produto produtor das relações Especialmente entre a sociedade e a natureza O processo histórico e social Construído pelo e para o ser humano Representa os valores, estrutura e fundamento da sociedade Na sociedade, a SMUIC Sociedade Moderna, Urbana, Industrial e Capitalista É o modelo dominante de desenvolvimento da sociedade do consumo Que tem relação com o trabalho assalariado E aí E aí E aí Obrigado.